Então pessoal vamos continuar esse vídeo aqui, eu quero estar te mostrando alguma parte, então fiz a primeira para vocês, essa é a continuação do vídeo e tem uma coisa interessante aqui dentro desse parque, que tem bastante peixinho. Vou te mostrar o castelo ali, nós vamos te mostrar para vocês. Então vamos lá, aqui pessoal, antigamente aqui pessoal, tinha jacaré, tinha bastante peixe, ali tinha também aquele, um novo pedalinho, que a pessoa andava ali, deixa eu mostrar aqui o castelinho. Olha o castelo aí pessoal. Ali assim ó, é a academia popular, também te mostrar para vocês, aqui dentro do parque, com as coisas do caderno. Academia popular, onde o pessoal ali está fazendo já, Serviço de Vitória, você já pode chegar aqui ó, ver a academia popular. Aí pessoal, a volta aí de Chagas, fazendo um pouco de exercício aqui no parque, aqui na academia popular pessoal. Ele está precisando de perder uns quilinhos. Aê! Tu vai no outro lá. Vou no outro também tá pessoal. Vai lá. Faz mais um exercíciozinho. Aqui pessoal. Olha lá pessoal. Você vem em Vitória Luiz, pessoal. Aproveitando, fazendo um vídeo para vocês aí. Aí você não tem nada para fazer. O outro quer perder um quilinho pela barriguinha que deu. Aí você vê que lá, academia popular. É isso aí. Vamos lá, continuar mostrando o parque. Vamos lá ver o último canel lá. Para o povo. Sim. Aê pessoal, olha aqui. Como foi que vocês ia continuar esse vídeo aqui para lá? Nós fizemos a primeira. E agora, olha. Olha que coisa bonita. E está fresquinho aqui. Um ventinho gostoso. Então, sei que... Você que é de Vitória do Espírito Santo. Você que é do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Vamos dar valor a nossa cidade. Você que é de fora também. E não conhece o Espírito Santo. Então, convido você para vir passear. Aqui no Espírito Santo. Aqui em Vitória. É como é mesmo que eu acabei de falar. É uma cidade maravilhosa, né? O Espírito Santo. Vamos filmar de lá de cá. Deve ficar muito lindo a noite vocês, hein? Olha essa pontinha aqui, olha. Vamos passar. Olha os anjinhos ali, olha. A noite. A noite vira tudo acesinho, pessoal. Vocês vêm aqui a noite. Eu não vim a noite aqui para... Fazer um vídeo quando... Quando estiver tudo aceso. Vamos fazer um vídeo aqui para vocês. A noite. Vamos fazer um vídeo para vocês. Tartaruga. Tartaruga. Vocês vão pegar aí. Olha lá ela nadando. Tartaruga. É muito lindo, pessoal. Tartaruga. Aqui é a capital. Capixaba. Olha ali, olha. Olha ali. Os peixinhos. Olha lá o peixe ali, olha. Só que dá para ver aqui. Cado verde. Mas tem bastante peixe aqui. Olha. Olha esse tartaruga, pessoal. Olha esse tartaruga, pessoal. Pelo menos a tartaruga ali, se dá ficar também. Tartaruga. Então tá jabuti? Não, acho que é a tartaruga mesmo. Tem muitos peixes. É porque a água está escura lá. A água está escura, pessoal, mas tem bastante peixe aqui. Não dá por causa da luz... A claridade do sol. Animais de tartaruga, vocês estão vendo, pessoal. Isso é uma pedra. Olha, pessoal. Agora aqui, para vocês verem. Olha que coisa bonita. Vem, vovó, vai também. Vou passar por aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu que te gostou, pessoal. Meu Deus. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vem. mago não josé né josé e maria o menino jesus josé e maria então pessoal vou parar por aqui vou fazer o terceiro vídeo estou fazendo esse ano de sete esse aqui passou oito continuamos aqui no parque moscuros Deus abençoe a todos vocês e sempre eu digo fica com Deus fica na paz eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer